Galera, já pode cancelar 2020 quando o assunto é a mão dos games, porque, cara, não vai ter nada, não vai ter nova geração, não vai ter jogo, não vai ter lançamento, não vai ter nada, velho. Tá tudo sendo cancelado, toda semana a gente tem uma notícia de alguma empresa dando pra trás em evento, de algum game dando pra trás, de algum estúdio dando pra trás. Mano, é sério, eu estou com medo da gente não ter uma nova geração de consoles tão cedo, e hoje a gente tem mais notícias da Sony que ela tá cancelando cada vez mais eventos, cancelando cada vez mais presenças, cancelando cada vez mais coisas. É perigoso a gente não jogar nada esse ano, é perigoso mesmo. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, e agora eu e o Ati vamos fazer pra vocês essas notícias, que a Sony acabou de dar pra trás pra mais eventos, mais participações, e a gente que tava aqui ansioso, aguardando por novidades dos seus principais jogos, parece que a gente vai ter que ficar, né, chupando o dedo, porque não vai ter mais nenhuma novidade das próximas semanas, cara, não vai ter nada. Nossa, o ano passado foi incrível a nossa E3, né, Léo? A gente curtiu muito fazer a transmissão pra vocês, foi... Nossa, a gente começou com o meme do pau genial, né? E eu acho que esse ano nem vai ter 3, mano, porque tá tudo sendo cancelado, os eventos tudo, o jogo sendo adiado, nada vai ser esse ano, a galera das empresas aí de games entraram na onda aí dos cancelamentos, só que é o cancelamento errado, né, tão cancelando errado, mas, mano, é, sei lá, mano, bizarro e... É o que a gente tem pra agora, né, infelizmente. Infelizmente é o que tá acontecendo e parece que não vai parar tão cedo, porque o motivo vocês já sabem, né, galera? Vocês já sabem por quê. Coronga. A gente vai passar tudo pra vocês, mas, antes de mais nada, eu só convido você que tá assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E o que aconteceu recentemente, galera, é o seguinte, a Sony acabou de cancelar a sua ida à Pax East 2020, devido ao quê? Devido ao nosso clássico, né, Corongão, né, o Coronga tá aí, tá deixando todo mundo, né, assustado. E pra você que não sabe, a Pax East, esse que é um dos maiores eventos de cultura gamer do mundo, que tá acontecendo sempre lá nos Estados Unidos, e sempre marca presença de grandes desenvolvedoras, agora não vai ter mais a presença da Sony esse ano. De acordo com a Sony, perante os riscos que o Coronga tá apresentando, eles estão temendo pela saúde dos seus funcionários, e ela decidiu que não vai participar dessa edição que estava agendada para 27 de fevereiro em Boston, nos Estados Unidos. Ah, mano, assim, é triste, mano, mas é justo. Tipo, uma empresa tem funcionários, os funcionários, né, tem que viajar de avião para ir até a Pax East, e tem restrições também, os países estão fazendo ali jogo duro na hora de você sair do país, entrar nos países, né, tem fiscalização e etc, porque, mano, o vírus, né, é uma coisa que se espalha muito rápido, é extremamente grave, a gente vê o caso aí na China como se espalhou tão brutalmente, tá ligado, em pouco tempo, muito mais do que os Corongas anteriores, a gente tá falando Coronga e a gente sabe que tá errado, mas é pra não pegar no robozinho, tá, galera. E aí, tipo, é isso, mano, a gente fica triste por perder conteúdo, porque nesses eventos acontecem novidade sempre, todos os anos, vamos pensar humanamente, tá ligado, isso é totalmente compreensível e eu acho justo, eu acho que é a melhor decisão a se fazer, tanto é que, a gente falou isso já em vídeos passados, que eles cancelaram vários eventos de esportes, né. Então você juntar um monte de pessoas aí de várias localidades diferentes, várias nacionalidades no mesmo local, podendo aí contrair o vírus, vir alguém contaminado é totalmente preocupante. Exato, é justamente por causa desse medo que a Sônia anunciou que não vai estar mais participando do evento. Mas assim, é uma perda, apesar de a gente compreender ao lado da companhia, justamente pelo fato de não ser uma boa hora pra gente ter conferências e eventos internacionais, concordo, mas ainda assim é uma perda, porque a Sônia tinha confirmado 25 games muito aguardados que estariam presentes no evento. A gente pega aqui a lista, cara, a gente, ó, vamos falar do mais importante, ia ter The Last of Us 2 lá com o jogável, cara. Gameplay. A galera ia poder jogar, velho, tá ligado? A galera ia jogar The Last of Us Part 2 lá. Será que ia ser a primeira ou a nova demo? Então, talvez as duas, né? Talvez as duas. Talvez, eu não sei. A quantidade de jogos que tinha aqui, ó, The Last of Us Part 2, tinha o... Doom Eternal também. Final Fantasy VII Remake. Show. Tinha Doom Eternal. Tinha o VR lá do Homem de Ferro lá também. Cara, tinha muito jogo legal que os caras tinham planejado, tá ligado? E a gente não vai ter nada disso, entendeu? Então assim, é uma pena porque beleza. Não é como se a gente aqui da Central fosse pra Pax East. Não, mas a galera que ia trazer gameplays e informações da Pax East, agora a gente não vai poder trazer pra gente e a gente não vai, né, por tabela, poder receber essas novidades. É, os sites, né, falam muito sobre coisas lá quando testam, mostram... Geralmente as empresas levam também algum trailer, alguma novidade que a gente não tinha visto ainda e a gente pode passar pra vocês. Então é sempre muito interessante ter esses eventos. Mesmo que você não esteja lá presencialmente, você vê a análise de outras pessoas, né? Lógico. Exato, beleza. A Pax East não é uma E3, não é um The Game Awards, mas ainda é um evento muito grande de games. Eu queria ter visto, tipo, as novidades, eu queria ter visto esses games, eu queria ter visto a nova gameplay da Last of Us, eu queria ter visto isso tudo, entendeu? Mas agora não vai ter mais como, né? Eles cancelaram a saída pra Boston e o motivo é válido, mas ainda assim é triste, né? Porque eu realmente queria ter visto isso acontecendo. E não é só Pax East, não. A Sony também acabou de cancelar sua presença na GDC 2020. E essa que é a Game Developers Conference, que é a conferência de desenvolvedores de jogos, que aconteceu do dia 18 a dia 21 de março em São Francisco. Mas, de novo, devido às preocupações com o Coronga, a Sony decidiu que não vai marcar presença. Se preocupa com a saúde dos seus funcionários e as restrições que estão a ser aplicadas às viagens de avião com consequência do Coronga. Então, é o que você falou, cara. Esse medo global devido a essa infecção está fazendo com que diversas companhias adotem medidas mais defensivas e está tendo restrição de viagem. Então, assim, o que fazer? O que fazer? Ainda mais a Sony, que tem sede lá no Japão, país asiático, a galera da Ásia está louca. Então, é de se esperar que, às vezes, o avião nem vai poder fazer uma parada, por exemplo, na China para reabastecer. Então, cancela, às vezes, o voo. Então, eu acho que é justamente isso que está acontecendo. É uma situação não só de medo pelos funcionários, mas também estratégica, porque, às vezes, eles nem conseguem voos com valores. Sem escala, né? Direto também. É, às vezes, eles não conseguem voos sem escala direto para São Francisco e precisavam parar na China, algo que não dá mais para fazer. Então, eu acho mais do que válido. Mas, de novo, é uma pena porque a AGDC também é um evento muito forte aqui no mundo dos games. Não é uma E3, mas ainda é um evento muito forte. É na AGDC, principalmente, que a gente vê demonstrações de capacidades gráficas de consoles. Por exemplo, aquele vídeo que a gente trouxe aqui na Central, que é o vídeo mais visto do canal, que era a Sony mostrou o PlayStation 5 em ação pela primeira vez, que era uma comparação de Marvel's Spider-Man rodando no PlayStation 4 Pro e o Marvel's Spider-Man rodando no PS5. Naquele vídeo, a gente mostrou que tem uma puta de uma diferença. Tipo, demora uns oito segundos para carregar no PS4 e no PS5 é instantâneo, né? E isso aconteceu o quê? Justamente na AGDC. Então, é uma tristeza, apesar de tudo compreensível. É triste a gente ver que a Sony não vai aparecer na AGDC, porque já pensou que coisas legais que eles poderiam mostrar para a gente em questão de novidade de jogos? Sim, eles mostraram já o SSD, basicamente, né? Que é a questão do loading. Eles também poderiam, sei lá, mostrar a retro. Já pensou se eles anunciam lá que vai ter mesmo a retro do PlayStation 4, do 3, do 2 e do 1, porque vazamentos dizem que o PlayStation 5 vai ter jogos de todas as gerações ali da Sony. O que seria incrível, tá ligado? Já pensou todos os consoles e um? Eu acho isso pró-consumidor pra caramba, eu acho sensacional. E eu queria muito ver isso funcionando e confirmado. Porque ainda tô na dúvida, porque tem gente dentro da Sony que fala que vai ter, aí depois vem outros vazamentos e dizem que não vai ter, aí a gente fica confuso, a gente não sabe exatamente o que vai rolar. Mas eu queria ver mais gameplay, eu queria ver interface, eu queria ver mais sobre o PlayStation 5, porque a Sony tá muito reclusa, ela tá muito guardando tudo em set-chave, sabe? Eu acho que tá muito esquisito, a Sony tá esquisita esse ano. Ela tá demorando muito pra soltar as coisas. Claro que é difícil você fazer uma campanha ali tendo que esperar também a Microsoft, porque você vai ter um concorrente direto na mesma época, que ainda não soltou preço, mas eles já podiam, por exemplo, ter mostrado o visual do PlayStation 5, que seria extremamente interessante já, né? Já que a Microsoft já mostrou. E é isso, cara. É triste os eventos serem cancelados, são dois eventos gigantescos, um que mostra mais a questão técnica do console, que poderia aparecer coisas técnicas, e o outro que seria os softwares, os jogos, né? Que a gente queria muito ver. Claro que ali tem muitos que são third parties, né? Jogos multiplataformas, então ainda podem aparecer em outras empresas que talvez possam estar lá. Mas da parte da Sony não vai aparecer. Exato, é uma pena, porque como você falou, ah, eles já mostraram SSD. Mano, já pensou se agora nessa GDC eles mostrassem um pouco dos gráficos, mostrassem alguns prints, algumas imagens de jogos sendo renderizados no PlayStation 5? Nossa, isso é muito legal, velho, mas infelizmente não é o que a gente vai ter, né? Infelizmente eles cancelaram devido a essas preocupações. São válidas, mas de novo, é triste. E não só tipo a Sony também, por exemplo, a gente viu aqui que na GDC foi cancelado também o Facebook. O Facebook decidiu que não vai participar da Game Developers Conference 2020, ou seja, não vai ter o Oculus. O Oculus Rift não vai aparecer lá pra mostrar novidades. Mas, em contrapartida, eles vão fazer anúncios através de vídeos especiais e apresentações que vão ser revelados à altura do evento. Assim, pelo menos a Oculus vai mostrar novidades online. Bem que a Sony poderia fazer alguma coisa assim, né? Vai que ela tinha feito apresentações e gameplays. Eles podiam fazer um State of Play, né, velho? É, exato. Faz um Statezinho ali, mostra todos os trailers que tinha, novidades. Se tiver uma demo diferente, sei lá, eles poderiam fazer uma nova demo do The Last of Us Part II que a gente nunca viu. E lança ali no State of Play, ou lança no site mesmo, ou lança no YouTube e já era. Pelo menos não deixa a galera com as mãos abanando, né? Exato, porque eu duvido que com dois eventos gamers grandes, que é a Pax e a GDC, eu duvido que a Sony não tinha alguma coisa legal pra mostrar nesses eventos. Duvido. Então, assim, pelo menos peguem essas novidades e mostram na internet. Faz um State of Playzinho. E mostra pra gente, né, cara? Seria tão interessante a gente ter a oportunidade de ver essas novidades. Porque, como você falou, a gente não tá tendo nenhuma informação no PlayStation 5. A gente tá muito curioso e a Sony tá bem estranha. Ela realmente tá muito defensiva, tá muito escondida. Ela não quer dar nenhuma informação pra gente. Então, tá todo mundo curioso. E agora que a gente não vai ter a presença dela nesses dois eventos, a gente fica mais curioso ainda. Então, vamos esperar pra ver se a Sony vai depois abrir o jogo com a gente, mostrar novidades, ou se a gente vai continuar no escuro até o lançamento da nova geração. Eu sei que eu tô bem hypado, tô bem ansioso, e eu quero saber o que vocês estão pensando sobre isso tudo. Portanto, galera, qual que é a sua opinião em relação a Sony não estar participando desses eventos? Vocês acham que o Coronga virou ser realmente um motivo válido? Ou vocês acham que eles deveriam participar de qualquer maneira? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa, sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu.